Música 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 Ouviremos a seguir as palavras do governador do Mato Grosso Mauro Mendes Música 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 Boa tarde a todos, cumprimento a todos aqui presentes e quero cumprimentar todo o dispositivo em nome do nosso presidente da república, nosso querido Jair Messias Bolsonaro, cumprimento o ministro Tarciso, ministro da infraestrutura, em seu nome todos os demais ministros aqui presentes, assim como cumprimento o nosso colega governador do estado do Pará, Hélder Barbalho em nome dos três, cumprimento todas as demais autoridades do legislativo os deputados, os senadores e todos os senhores e senhoras aqui presentes presidente, com muita alegria com muita alegria todos nós estamos aqui hoje para poder comemorar esse marco histórico que une nessa BR-163 o estado do Pará e o estado do Mato Grosso há mais de 40 anos atrás esse sonho foi lançado estamos hoje aqui mais de 40 anos depois presenciando o marco histórico dessa importante região do nosso país o senhor, todos os senhores aqui presentes, todos nós e milhares e milhares de brasileiros por aqui passaram e que por aqui passam sabem da importância que essa BR tem para o Mato Grosso e para o Brasil não precisaria dizer aqui presidente, o quanto o nosso estado é um grande produtor do agronegócio brasileiro o estado do Mato Grosso hoje representa o maior PIB do agronegócio do nosso país é o maior produtor de grãos de soja, de milho de algodão, seremos grandes produtores de proteínas como já somos e seremos muito mais mas a logística sempre foi o maior obstáculo para esse crescimento brasileiros que vieram de muitos cantos do nosso país há tantos e tantos anos atrás enfrentaram enormes dificuldades a maior delas a logística é muito importante para nós hoje estarmos presenciando esse marco sendo finalizado porque ao longo de tantos e tantos anos isso causou sofrimento há muitos anos atrás um caminhão para sair da cidade Sorriso um dos grandes polos produtores do nosso estado e chegar até Meritituba eram 14 dias hoje se faz em dois dias por aqui, presidente passará esse ano aproximadamente 14 milhões de toneladas de grãos pelas rodovias e milhares de caminhões isso representa um passo enorme para a competitividade porque um frete mais barato ele permite que todo o suor dos nossos produtores possam ser revertido em um ganho em eficiência e expansão das áreas que podem ser utilizadas no nosso estado eu tenho certeza que esse esforço que o vosso governo que o ministro Tarsísio faz hoje para melhorar a infraestrutura do nosso país ele será recompensado porque milhares e milhares de brasileiros vão ter a oportunidade de fazer os nossos produtos chegar a tantas partes do planeta de forma mais competitiva e deixando mais recurso dentro do nosso país por isso que em nome de matogrossenses de milhares de matogrossenses nós queremos agradecer o seu governo por estar nesse momento comemorando com o Brasil e com todos nós esse marco histórico da inauguração da 163 mas eu gostaria presidente para finalizar de deixar ao senhor um convite importante também um desafio ao nosso ministro Tarsísio que tem feito e demonstrado uma grande capacidade de articular soluções para a logística brasileira nós temos aqui agora sendo construído o desafio da ferrogrão uma ferrovia que vai sair também ali da região de Sinop chegar até Meritituba são mil quilômetros essa ferrovia presidente será um marco histórico para toda essa grande região eu tenho certeza que com os passos que já foram dados com a celeridade que eu estou vendo que o ministério e o ministro Tarsísio tem tocado esse projeto com a importância que ele tem para o agronegócio brasileiro e aí também não precisaria discorrer aqui a importância que ele tem para a economia brasileira nós temos a oportunidade presidente sobre a sua liderança sobre a liderança do ministro Tarsísio de começar no seu mandato e terminar no seu mandato essa importante ferrovia para Mato Grosso para o Pará e para o Brasil e eu acredito que assim como a ferrogrão será importante aqui nessa região do Brasil e dos nossos estados a FICO no Centro-Oeste entrando pela Araguaia também será uma ferrovia extremamente importante assim como asfaltar um 5-8 uma rodovia que passa hoje quase 2 mil carretas por dia ela está praticamente 100% asfaltada a não ser em pouco mais de 100 quilômetros que atravessam a reserva indígena que foi criada há poucos anos atrás precisamos ministro Tarsísio presidente Jair Messias Bolsonaro encontrar uma solução para esses problemas que aflingem a infraestrutura do país que é os entraves ambientais eu sei conversei com o ministro Onix nós temos hoje no Congresso um novo marco do licenciamento a coragem que o senhor tem demonstrado para enfrentar temas que nunca outrora o foram eu tenho certeza que nós poderemos criar uma nova realidade que traga justiça que preserve o meio ambiente mas que preserve o interesse dos brasileiros e de quem trabalha e de quem produz nesse país precisamos fazer uma nova realidade um novo marco jurídico para que esses licenciamentos possam destravar obras importantes em todo o país como a 158 e tantas outras que estão presentes em todo o país muito obrigado ministro Tarciso muito obrigado a todo o governo muito obrigado a nossa bancada federal senadores deputados obrigado a Assembleia Legislativa de Mato Grosso que tem nos apoiado porque é com apoio e a união de todos que nós vamos fazer desse país o país não do futuro mas do presente para todos nós muito obrigado que Deus abençoe mais essa obra fará uso da palavra o ministro de Estado da Infraestrutura Tarcísio Freitas Boa tarde a todos presidente Bolsonaro obrigado obrigado por ter me dado essa oportunidade de estar aqui obrigado porque aquilo que me dava mais tristeza era ter passado pelo DENIT e não ter concluído a 163 e eu falava isso e eu sempre falei isso para quem lutou muitos anos pela 163 para que a 163 acontecesse eu sempre conversei isso com o Blairo com o Eraí com o Fávaro com a turma da ProSoja com o Edeon com a turma que brigou que acompanhava que fazia estradeiro era a minha maior frustração presidente não ter terminado essa BR e o senhor me deu a oportunidade de estar aqui com muita coragem porque se não fosse o senhor o presidente da República não seria eu o ministro e outros ministros do meu perfil não seriam ministros o senhor teve a coragem para quebrar esse paradigma e me deu essa oportunidade de somar esforços com uma turma de gigantes uma turma de guerreiros que no dia de hoje cabe o dever de justiça homenagear entramos numa corrida de bastão recebemos o bastão de quem nos antecedeu de quem fez esforço de quem lutou para que essa BR saísse corremos o melhor que pudemos e a gente um dia vai passar o bastão do Brasil numa situação muito melhor do que a que nós recebemos dia de hoje vale a pena voltar um pouco na história é entrar no túnel do tempo lembrar daqueles que participaram da implantação na década de 70 lembrar daqueles que foram visionários e que pensaram o Brasil precisa deslocar sua logística para o norte esse é o caminho que vai nos aproximar da Ásia da Europa e vai tornar os nossos produtos mais baratos e o Brasil competitivo aqueles que lutaram que enfrentaram a floresta que enfrentaram as interpéries do clima que enfrentaram a vida selvagem que se dedicaram para abrir para implantar essa rodovia e hoje presidente nós temos aqui ainda no oitavo bec por exemplo pessoas que trabalharam na implantação e que agora trabalharam novamente na pavimentação são heróis que acreditaram no Brasil heróis como os comerciantes que vieram para cá há muito tempo atrás que acreditaram que a BR ia sair como o senhor da Casa Rocha que acreditou um dia que a BR ia acontecer heróis como os caras que saíram lá do sul e vieram ocupar o Mato Grosso vieram para Nova Mutum para Sorriso para Sinop e fizeram a diferença no Brasil acreditavam que isso ia ser possível e eu acho que a gente tem que ter muito orgulho dessas pessoas porque eles constroem o Brasil o Brasil que dá certo nós temos agora novos heróis que chamaram que acreditaram no desafio no ano passado mais ou menos nessa época no carnaval nós tínhamos chuva muita chuva atoleiro 50 quilômetros de fila de caminhão de um lado 35 quilômetros do outro aquele atoleiro caminhoneiros parados 10 dias na fila esperando uma oportunidade de passar e a equipe do DENIT veio para cá nós viemos para cá o exército veio para cá e foi prometido naquela época foi trazido para os caminhoneiros foi trazido para o setor produtivo a promessa do presidente nós vamos terminar a BR até o final do ano e eu me lembro isso em abril de estar numa entrevista no Palácio do Planalto e uma repórter me perguntar o seguinte quem garante que vocês vão terminar a BR vários já passaram e não terminaram e eu disse nós estamos aqui é o time do presidente Bolsonaro nós vamos fazer e nós fizemos é dia de homenagear quem botou a mão na massa quem acreditou quem ficou no sol na chuva no final de semana no dia santo no feriado à noite é hora de homenagear o DENIT que foi profissional que tem sido profissional cuidando da nossa infraestrutura é hora de homenagear o exército brasileiro quando nós chegamos alguns me disseram o seguinte olha ministro seria interessante tirar o exército o exército não vai dar conta de fazer isso num ano seria interessante contratar alguém gente eu vim da engenharia militar eu sou oriundo da engenharia do exército e eu conheço a engenharia do exército a engenharia do exército vai dar conta porque ela tem excelência porque ela tem história ela tem acervo e ela fez novamente o oitavo bec com apoio novamente do nono bec e de outras unidades o exército encarou isso com prioridade e não foram só os batalhões de construção que foram fundamentais os 53 bis lá do nosso comando militar do norte que ajudou o tempo todo provendo logística segurança permitindo que os nossos canteiros funcionassem disciplinando o trânsito levando água comida nos momentos de crise essa história tem muitos heróis e no dia de hoje cabe homenagear a todos eles cabe homenagear os caminhoneiros que nunca perderam a fé naquele momento que nós tínhamos uma crise nós tínhamos dez dias de fila e que nós chegamos para falar com os caminhoneiros eu pensei puxa vida esses caras devem estar muito bravos nós vamos ser hostilizados porque eles estavam sem água sem comida mas não o que eu vi foi esperança foi amor foi vontade de vencer e crença que a gente ia resolver e mais uma vez eles foram pacientes eles foram brasileiros e se contentavam com tão pouco quando a gente liberou o tráfego já era uma felicidade já eram buzinas e eles mereciam que essa rodovia fosse pavimentada eles mereciam essa consideração do estado brasileiro com eles então é uma história de muitos heróis é uma história que merece ser revivida comemorada emociona ver o presidente Bolsonaro descerrando a placa no mesmo lugar que o presidente Geisel em 1976 marcou a implantação isso é para entrar na história nós estamos escrevendo a história nesse momento e hoje é o momento de celebrar e amanhã é o momento de trabalhar de novo porque não dá para ficar satisfeito sabendo que a gente tem um 174 para resolver sabendo que a gente tem um 58 para resolver que a gente tem 230 governador Helder que o senhor tanto cobra e que finalmente nós conseguimos a licença ambiental até a Rurópolis e nós vamos fazer a pavimentação nós vamos pavimentar 158 governador Mauro a gente sabe da luta do senhor por isso nós vamos pavimentar 230 nós vamos pavimentar 174 porque nós vamos pavimentar 319 lá em Porto Velho Manaus nós vamos levar o desenvolvimento ao Brasil e vamos fazer a FICO e vamos assinar o contrato da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste esse ano ligando o Vale do Araguaia a Ferrovia Norte Sul nós vamos trabalhar incansavelmente pela Ferrogrão é uma união de esforços nunca nos faltou apoio das bancadas federais do Estado do Pará e do Estado do Mato Grosso que quando a gente pede socorro venham comigo me acompanhem no TCU precisamos liberar o empreendimento nunca nos faltaram sempre estiveram com a gente trabalho silente que poucas vezes é registrado que ninguém vê Neri mas você sempre esteve conosco junto com o Wellington junto com todo mundo com o Zé Medeiros com o Barbudo e eu não vou citar mais nomes para não esquecer não cometer nenhuma injustiça Zequinha enfim hoje é o momento de celebrar que é um esforço coletivo é um trabalho de união que chega que nós viramos a página um trabalho de muitos que nos antecederam Blairo como o Pagô como outros que fizeram muito por essa rodovia e que a gente está tendo hoje a felicidade de celebrar o Eraí vai lembrar quando a gente capotou um carro na BR-163 fazendo estradeiro e essas coisas a gente não esquece a gente acaba conhecendo cada palmo dessa rodovia e não tem como não dizer é a rodovia que a gente ama porque marca a nossa vida é o 163 que marcou a minha vida então é um dia de muita emoção obrigado pela paciência de todos parabéns pelo equipamento e aguardem que muita coisa virá nos próximos anos ouviremos agora o governador do Pará Hélder Barbalho excelentíssimo senhor presidente da república Jair Bolsonaro seja muito bem-vindo ao estado do Pará cumprimentar colega governador Mauro Mendes com grande satisfação da mesma forma poder receber este estado irmão em nosso território cumprimentar o ministro Tarcísio ministro da infraestrutura e me permito fazer em seu nome cumprimento coletivo aos demais ministros aqui presentes sejam todos muito bem-vindos em nosso estado o agradecimento pela presença de vossas excelências gostaria de cumprimentar o presidente da assembleia legislativa do estado do Pará deputado Daniel registrando a presença do poder legislativo do nosso estado cumprimentar em nome dos coordenadores da bancada paraense no congresso nacional senador Zequinha Marinho e deputado Eder Mauro estender os meus cumprimentos a todos os parlamentares que prestigiam este ato sejam parlamentares do Pará como também parlamentares do estado do Mato Grosso e de demais unidades da federação gostaria cumprimentar ao exército brasileiro e fazer este cumprimento valorizando o trabalho do batalhão de engenharia do exército brasileiro mas me permito general Puyol gostaria de fazer o cumprimento em nome do general Paulo Sérgio com a sua permissão gostaria de fazer este cumprimento já que o general Paulo Sérgio é o nosso comandante do exército no nosso estado um querido amigo ao qual somos muito gratos ao presidente da república e ao senhor por destiná-lo a cuidar de nós nesta região gostaria de cumprimentar aqui a todos os produtores rurais cumprimentar caminhoneiros cumprimentar a tantos trabalhadores e trabalhadoras que acreditam neste pedaço do Brasil que aqui investem que aqui se deslocaram para desbravar esta região e para desenvolver o norte e este pedaço de centro-oeste cumprimentar o ex-senador Blairo Maggi em seu nome a todo o setor produtivo da atividade do agronegócio brasileiro cumprimentar alguns prefeitos que vejo aqui do nosso estado o prefeito de Santarém prefeito Nélio Aguiar presidente da federação dos municípios do estado e gostaria em seu nome cumprimentar a todos os prefeitos e claro o prefeito Macarrão o prefeito Gelson de novo progresso e cumprimentando o novo progresso estender os meus cumprimentos aos amigos de Altamira particularmente Cachoeira da Serra Castelo dos Sonhos os nossos cumprimentos de maneira muito afetiva meu caro presidente hoje é um dia extremamente importante um dia histórico como aqui já foi dito pelo Mauro aqui já foi dito pelo Tarcísio o momento do fechamento de um ciclo de mais de 40 anos onde a partir da lógica de integrar para não entregar abrindo estradas nesta região esperou-se por décadas que pudéssemos aqui estar nesta oportunidade para ver a conclusão da pavimentação ligando o estado do Mato Grosso neste momento até o município de Itaituba em Miritituba parabéns parabéns por teres tido a oportunidade de fechar este ciclo que foi iniciado lá atrás e que houve a contribuição de tantos mas que coube ao seu governo fazer esta conclusão mas é claro um estado de dimensões como o estado do Pará que eu sempre costumo dizer um estado que tem Portugal Espanha e França de 1 milhão 248 mil quilômetros quadrados tem desafios deste tamanho porém temos também oportunidades extraordinárias oportunidades da produção rural oportunidades da sustentabilidade que busque compatibilizar a produção de grãos de proteína com a floresta em pé a oportunidade da logística a oportunidade da geração de energia isto tudo faz deste estado a síntese da Amazônia e seguramente a logística meu caro Tarcísio é um diferencial que permite com que possamos projetar com que o Brasil cresça a partir dos nossos portos cresça a partir do Arco Norte em Miritituba em Vila do Conde através da navegabilidade do Rio Tapajós encontrando com diversos outros rios que estarão à disposição para baratear o custo Brasil tornando o nosso produto mais competitivo parabenizo o ministro Tarcísio pelo seu trabalho e claro não poderia ser diferente dizer e reafirmar aquilo que já foi dito por vossa excelência encerramos um ciclo e já projetamos outros desafios do mesmo tamanho presidente hoje nós estamos juntos aqui concluindo esta etapa da BR-163 já conversei com o ministro Tarcísio e gostaria de lhe fazer este pedido com mais 50 quilômetros nós temos condição de poder dizer que efetivamente a BR-163 estará pavimentada de Cuiabá até Santarém interligando toda esta região faltam apenas 50 quilômetros de Itaituba até Santarém para permitir com que toda esta região esteja pavimentada mas lembrando que lá em Rurópolis no encontro da U-163 com a 230 nós ainda temos um desafio grande que é a nossa transamazônica com um desafio de cerca de 150 quilômetros para fechar toda a pavimentação da transamazônica no território paraense esta via extraordinária que começa lá na Paraíba e encerra-se aqui na nossa região amazônica e estou certo com a mensagem trazida aqui pelo ministro Tarcísio pela prioridade que vossa excelência tem dado de que a esperança se renova de que efetivamente nós estaremos juntos para fazer com que as estradas com que a navegabilidade com que a logística junto com a ferrovia possam fazer com que o Pará e o Brasil se desenvolva parabéns ao Brasil parabéns a todos que colaboraram parabéns presidente parabéns ministro Tarcísio parabéns aos brasileiros que acreditam neste país muito obrigado o presidente da república no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84 caput inciso 21 da constituição federal e tendo em vista o disposto no artigo 3º do regulamento da medalha do mérito Mauá promulgado pelo decreto 3047 de 6 de maio de 1999 e considerando os serviços de alto mérito prestados por personalidades no âmbito do setor de transportes concede a medalha do mérito Mauá em reconhecimento público pela inestimável colaboração prestada ao desenvolvimento dos transportes no Brasil do Tchau, tchau. Convidamos o presidente da República, acompanhado do ministro de Estado da Infraestrutura e do diretor-geral do DENIT, a se posicionarem para a entrega da medalha da categoria Serviços Relevantes e na categoria Cruz Mauá. Tchau, tchau. 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 A frente, a frente. Tchau. Tchau. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu era cadete do terceiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras, quando o gás esteve aqui. E de artilharia também, tá com ele, Wilson? Então, o motivo de satisfação está entre pessoas que trabalham, amam a sua pátria, respeitam a família, creem em Deus e querem realmente que o seu país vá para a frente. Não existe satisfação maior entre nós do que aquela do dever cumprido. Meus companheiros de engenharia, parabéns por essa missão. Vocês são os que merecem realmente ser cumprimentados nesse momento. Eu queria primeiro agradecer a Deus pela minha vida. Tentaram, não conseguiram. Depois, em grande parte, a vocês que me deram essa missão de estar à frente do Poder Executivo. Não é fácil. A família é atacada o tempo todo. Os amigos seguem o mesmo destino. Os interesses são os mais variados possíveis. Raramente querem o melhor para o seu país. Mas, aos poucos, nós vamos mudando isso daí. Essa obra só foi possível porque tivemos um grupo, um time de ministros com independência. Deve lealdade ao seu presidente, mas, acima de tudo, fidelidade ao seu povo. Temos muito, mas muito menos recursos que governos anteriores, mas nós não fizemos o que eles fizeram. Nós nos empenhamos para defender o interesse do nosso país. O parlamento vem mudando também, tenho certeza, contrariando uma autoridade que no passado dizia que sempre tínhamos um parlamento pior do que o anterior, estamos mudando. Vocês estão ajudando a mudar isso daí. Isso acontece junto a governadores, prefeitos e, obviamente, junto ao governo federal. Não é fácil lutar pelo Brasil. Não é fácil querer fazer a coisa certa nesse país. Eu até lembro, se me permite, Wilson, tenente R2 de infantaria. Eu lembro, Alexandre Garcia, há poucos dias, fez um comentário. Imagina uma situação hipotética. Levar para o Japão 210 milhões de brasileiros e trazer para cá 135 milhões de japoneses. Daqui a 10 anos, como estaria o Japão e como estaria o Brasil? A conclusão é de vocês. Mas a grande verdade é que o futuro do Brasil está nas mãos de pessoas como vocês, que trabalham, que não querem se escorar no Estado para ter benefício próprio, que querem fazer com que o Estado cada vez mais interfira na vida de vocês. Vocês sabem como fazer. Eu fico até constrangido quando alguns falam em titular terras. É obrigação nossa. Vamos fazer mais do que todos os outros juntos fizeram no passado. E é bom que vocês saibam que tem coisa que não aparece. Tem coisa que praticamente eu sofro sozinho. Não demarcamos nos últimos 13 meses uma só terra indígena. Nós já temos 14% do território nacional demarcado como terra indígena. Criaram uma verdadeira indústria de demarcação. Gostamos, queremos o bem, amamos nossos irmãos índios. Mas há uma política, até o ano retrasado e implementado, totalmente equivocada, que atendia interesses de outros países. Não é à toa que o chefe de um grande Estado da Europa atirou, de modo figurativo, dizendo em mim no ano passado. A Amazônia é nossa. A Amazônia é solução até para o mundo, mas não vai continuar sendo problema para nós. Nós queremos integrar. Não admitimos àqueles que querem que o índio permaneça como homem pré-histórico, preso em seu território. O norte de Mato Grosso, prezado governador, os parecidos bem demonstram o que eles querem. Eles querem fazer o que nós fazemos. Por isso apresentamos um projeto que não visa apenas dar direito a que se garimpe em terra indígena. Nós queremos, nesse projeto, que o índio tenha o mesmo direito que o seu irmão fazendeiro do lado tem. Garimpar, cultivar, arrendar sua terra. Se for o caso, construir PCHs, construir hidrelétricas. O índio é nosso irmão. Estamos buscando integrá-lo à sociedade. Eu sempre me coloquei do outro lado para tomar uma decisão. Eu fico imaginando o que acontecia até há pouco mais de um ano. Um produtor rural que veio para cá com muita vontade, com muitos sacrifícios, penando com a sua família, se acordado, sabendo que no Diário Oficial da União, o ministro da Justiça, lá atrás, tinha baixado uma portaria dando início à demarcação de uma terra. Isso não tem mais, porque vamos integrar o índio à sociedade. O índio é nosso irmão. Tenho na minha frente também mais de 900 processos de quilombola. É inadmissível a divisão que sempre pregaram em nosso país. E, com isso, eu pago um preço altíssimo. Cada vez mais, grupos poderosos tentam nos derrubar. Mas eu tenho uma coisa importante ao meu lado. Grande Pai da população e nosso Deus acima de tudo. Lembrou-me há pouco o capitão Tarciso, até quando brinquei que os capitães trabalham. Os generais nos orientam. Subterês de sargentos ralam. E a soldadesca morre no serviço. Mas nós sabemos que sempre dividimos ônus e bônus em nossas missões. Fiquei, juntamente com o Tarciso, 15 anos no Exército Brasileiro. Pagamos muitos dos nossos pecados. E não existe, Tarciso, satisfação maior do que você poder, com liberdade, trabalhar no seu ministério. Ninguém manda no Tarciso. Ele não é escravo de ninguém, como nenhum ministro meu é escravo de ninguém. Eles sabem o que têm que fazer. E têm feito para minorar sofrimento, para ajudar no transporte do que se produz. Ajudar que se evitem acidentes. Mas, infelizmente, hoje é um dia que, lamentavelmente, aconteceu um pequeno acidente junto com alguns militares do Exército Brasileiro. Três, vindo para cá, sofreram pequenos curiações. E um, tenente coronel, um pouco mais grave, mas já está sendo evacuado para Belém do Pará, para atendimento, que é o coronel Cardoso, que sofreu um pequeno traumatismo ucraniano. Peço a Deus que eu acompanhe nessa jornada e o mantenha por muitos e muitos anos em nosso meio. Mas, continuando, meus amigos, quase indo para o encerramento. É um momento de alegria para vocês, depois de 40 anos de sofrimento. E não preciso falar que sofrimento é esse, que vocês sentiram na pele. Essa obra começou a ser tratada contra o Tarciso comigo por ocasião da transição, no final de 2018. É, porque governar é eleger prioridades. É também não buscar deixar obras paradas. Não é inventar obra para aparecer, para ser reeleito lá na frente. Não estou preocupado com reeleição. A reeleição é algo natural. Se você trabalhar, ela vem. E não é com propaganda também. Fiz a minha campanha com aproximadamente 2 milhões de reais, que veio através de vaquinha. O resto foi a mídia social. Nós não precisamos do fundão bilionário que foi aprovado para jogar nas eleições. Eu acho isso completamente errado. Mas, quis o parlamento assim, paciência, vamos seguir o nosso destino. O trabalho de cada um, não interessa se ele seja da área federal, estadual ou municipal, ao longo de quatro anos, tem como aparecer. E nós só podemos ter independência, nós, chefe de executivo, se, ao terminar as eleições, tivermos a certeza que nada usamos de terceiros, que não devemos favor a quem quer que seja, para poder montar o seu respectivo ministério, secretariado, e tocar para frente o seu município, o seu estado, ou a União Federal. Meus amigos, aqui do norte, do centro, oeste, do sul, do norte, eu só tenho a cumprimentá-los. Sei da dificuldade que vocês têm em trabalhar nessa área. Quando jovem tenente, plantei 30 hectares de arroz em Nuaque, Mato Grosso do Sul. A barra é pesada. Quantas vezes, sábado e domingo, além do Folidol, eu pegava uma enxada e ia lá, nos canteiros de arroz, dar uma capinada para que o prejuízo não fosse muito grande lá na frente. Então, dou valor a vocês. Temos andado pelo mundo todo, temos andado pelo mundo todo, juntamente com a Tereza Cristina e outros ministros, buscando mais comércio para aquilo que nós produzimos, em especial o que vem do campo. E assim sendo, o Brasil produzindo mais, como dizem os números, e como bem dizem também os números da economia, nós podemos sonhar em colocar o Brasil no local destaque que ele bem merece. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação, mas passa, passa, sim, por aquilo que nós mais temos de sagrado, que é a nossa consciência de poder fazer aquilo que tem que ser feito e ter coragem para executá-la, porque só dessa maneira nós podemos atingir o objetivo. O trabalho de cada um de vocês é colocar o Brasil lá em cima. E sei que isso não falta à grande maioria do povo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês, um beijo nas mulheres e um abraço nos homens. Um momento, só um momento aqui. Eu sei que eu sou cristão, a maioria aqui são cristãos também, então eu pediria, já que eu agradeci a Deus pela minha segunda vida, que o pastor aqui usasse a palavra por um minuto para fazer uma oração para quem é cristão. Nós acompanhamos ao vivo da cidade de Miritituba, no Pará, a participação do presidente Jair Bolsonaro na solenidade de inauguração do trecho de pavimentação da BR-163. Continue agora com a programação da TV Brasil. Obrigado.